O que é mais fácil fazer? Perdoar os pecados ou curar? Bom, para nós é muito difícil as duas coisas, mas para Jesus não. Curar é fácil. Já perdoar, ele teria que na realidade ir até à cruz e dar a sua vida. E aí está exatamente a autoridade de Cristo. Porque ele mesmo, ele teria ido à cruz por aquele homem paralítico que acabamos de ler neste texto bíblico e ver neste texto bíblico. Deus tem poder para perdoar pecados, meu querido amigo, sabe? Ele não veio apenas morrer numa cruz e sujar-se da humanidade para simplesmente nos tornarmos ricos ou por simplesmente, enfim, dar-nos aquilo que na realidade é muito comum a todos nós. Não, ele quer dar o extraordinário a cada um de nós. E o extraordinário que ele nos quer dar é exatamente a salvação em Cristo Jesus. E foi isto que ele pretendeu dar àquele homem, para além da sua cura física. E aí E aí E aí E aí E aí